A onda de intolerância política, violência e ataques incitados pelo discurso de ódio do candidato Jair Bolsonaro tem se alastrado por todo o país. Segundo o levantamento divulgado pela Agência Pública de Jornalismo Investigativo, desde 30 de setembro, mais de 50 agressões promovidas por grupos de extrema direita foram registradas. A reportagem é de Leandro Chaves. O político deveria estar concentrado em propostas e debates entre os candidatos, mas o que se vê é uma onda de intolerância que ganha destaque nas páginas policiais. Um levantamento da Agência Pública mostra que desde o dia 30 de setembro já foram registradas 50 agressões promovidas por grupos de bolsonaristas. Foi o que aconteceu com o capoeirista Moa do Catendê, assassinado em Salvador com 12 facadas, após uma discussão num bar. Segundo testemunhas, ele defendia o voto em Fernando Haddad, quando foi atacado por Paulo Sérgio Ferreira, eleitor de Bolsonaro. Em Porto Alegre, uma jovem que tinha um adesivo colado na bolsa, com a inscrição, ele não, foi agredida por três homens e teve uma suástica marcada em seu corpo com um canivete. É com extrema preocupação que eu vejo esse quadro que está se desenhando no país. Um quadro de instabilidade política, institucional, onde há uma eleição que normalmente deveria ser disputada em torno de ideias e concepções para a sociedade, através de um amplo diálogo entre os concorrentes e com a própria sociedade, cada qual apresentando um programa. Mas, o que tudo indica, um dos candidatos opta, ao invés da discussão política, ao invés do enfrentamento no campo das ideias, opta pela violência discursiva, que se traduz nas ruas em violência física. Na internet, o discurso de ódio pode ser encontrado facilmente. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, desde que o segundo turno começou, comentários sobre agressões por motivação política renderam mais de 2 milhões e 700 mil postagens na internet. Muitos da comunidade LGBT dizem nas redes que são vítimas de ameaças e xingamentos por parte de eleitores de Bolsonaro. Não só as forças de segurança, mas como todo poder executivo, poder judiciário, deveria ser mais atuante no sentido de reprimir severamente os atores sociais. É verdade que muitas vezes sai do controle, mas aquelas pessoas que saem do controle devem ser punidas severamente. Ou seja, não pode-se permitir que um bem comum, que é a democracia, que foi alcançada através de um processo intenso de luta, seja destruído por interesses políticos partidários. As pessoas todas têm direito a concorrer, isso é regra da democracia, mas deve-se concorrer disputando ideia, não disputando violência, não discriminando pessoas, não discriminando mulher, negros, LGBT. Isso é inadmissível no quadro institucional brasileiro. Nem mesmo um padre está livre das ofensas. Conhecido por defender as pessoas em situação de rua, o padre Júlio Lancelotti denuncia sofrer ameaças frequentemente. Eu estou recebendo diariamente recados que os moradores de rua apanham da polícia, da GCM e mandam recado que vão me pegar também. Então, essa é uma violência permanente e que está autorizada por esse discurso fascista que está presente e que esse discurso fascista agora não tem mais pudor. Ser fascista passou a ser glamuroso. A violência nunca resulta em coisas positivas. Nós teremos quatro anos de muita instabilidade, seja quem for o vencedor desse pleito, mas nós não podemos dividir uma sociedade, não podemos caracterizar uma sociedade como nós estamos vendo agora, entre aqueles que são defensores da democracia e aqueles que são contra as liberdades democráticas. Na verdade, todos deveriam falar o mesmo discurso, contra as mesmas coisas, ter uma pauta democrática para fazer avançar a sociedade e o Estado democrático de direito. Obrigado. 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 Obrigado.